Olá, meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Se você gostou de alguma música que eu compus e tem vontade de gravar uma música inédita, essa é a sua chance. Assista a todos os vídeos da playlist para garantir que você entendeu todas as regras. Na dúvida, deixe sua pergunta nos comentários de cada vídeo que assim que puder vou responder. A playlist foi feita como se fosse uma FAQ. FAQ são perguntas e respostas de um determinado tema, onde vai ser possível responder as principais dúvidas de quem quer ter acesso ao playback de minhas músicas. Como faço para participar? É fácil. Escolha uma das minhas músicas que postei no meu canal no YouTube, em seguida envie um e-mail para esse e-mail que está aparecendo na tela, informando o link do vídeo e o tom que você quer gravar. Você vai fazer o processo todo em duas etapas. Na etapa 1, você vai gravar somente a sua voz, sem se preocupar com o vídeo. Na etapa 2, é hora de fazer o vídeo.